Aplausos Como no pongas el rojo En tu corazón Para hacer puente tus ojos A tu ánimo, a tu ánimo A tu ánimo, a tu ánimo A tu ánimo A tu ánimo E me danse por cien A tu ánimo, a tu ánimo 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 Con haber puesto Cerró en tu corazón Puxa, puxa, puxa Agora só pode ser só, Maruá-Limão, Maruá-Limão, Maruá-Limão E se querendo o caso, Maruá-Limão E agora basta mais o amor de lição Por já ver, puestos erroso em seu coração Agora só pode ser só, Maruá-Limão, Maruá-Limão Maruá-Limão, Maruá-Limão Maruá-Limão, Maruá-Limão Maruá-Limão, Maruá-Limão Maruá-Limão, Maruá-Limão Maruá-Limão, Maruá-Limão